Na madrugada dessa segunda-feira, um motorista com sintomas de embriaguez foi preso após um acidente no Vale do Aço. O caso foi registrado na cidade de Patinga. Um carro chegou a voar. Os meninos colocaram aqui da edição, chegou a voar. É modo de dizer, né? O carro chegou a voar por cima de um imóvel. Os meninos disseram aqui, ó. O que as testemunhas contaram aí hoje, Zéle, sobre esse caso? Olha, Nico, este outro caso. Testemunhas contaram à polícia militar que o motorista deste carro foi visto trafegando ali pela rua Simão Boliva em alta velocidade e que quando tentou fazer uma rotatória, o veículo acabou voando. Ele ficou com as quatro rodas suspensas até ele conseguir parar e, infelizmente, ele caiu em uma residência, em uma rua que tinha ali nas proximidades, ao lado de um lava-jato e também onde tem uma oficina mecânica. Olha a situação deste carro que ficou, Nico, nas imagens que a gente está vendo aí, viu? Uma equipe de corpo de bombeiros foi acionada para resgatar este motorista de 38 anos, que tinha sinais visíveis de embriaguez. Inclusive, Nico, ele não quis fazer nenhum teste de etilômetro, mas segundo a ocorrência policial, ele tinha fala desconexa, olhos vermelhos, inclusive ele disse para a polícia que bebeu sim, mas que havia sido dois dias atrás, né? Há dois dias. E que não se lembrava de mais nada. Enfim, ele foi liberado, na verdade, ele foi liberado do local, levado para a UPA ali, para ser atendido em decorrência aos ferimentos sofridos, mas da UPA, Nico, ele foi direto para a delegacia de polícia civil. Volto com você. É, e vai responder aí, né, Gisele, e depois ter que acarar também com a destruição, né, do patrimônio alheio, né? Ele alegra que bebeu há dois dias, né? O que bebeu, vai saber, né? Vai saber.